Eu vou tocar na minha terra aqui Eu vou tocar na minha terra E terra do negrinho Só o raboço me de dentro Eu vou tocar, eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou tocar no meu bilhete Eu vou tocar no meu bilhete Eu vou, eu vou, eu vou Eu tô tocando na minha terra aí Eu tô tocando, eu tô tocando Eu vou me dar uma dor e dar a ração Cadê, cadê? Tem obreiros aqui? Cadê os obreiros? Cadê? Tem um arraial no meio dessa igreja aí, ó E tem no meio, no meio dessa igreja E tem no meio dessa igreja Tem um poço aí, ó E tem um poço desse dente Vai pegar no meio aí, vai pegar E vai pegar, e vai pegar o meu dedo Eu tô tocando no meu bilhete Eu tô tocando no meu bilhete A CIDADE NO BRASIL 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 Vão querer se aproximar Pra querer Vão querer estar se aproximando de você Pra querer o que Deus te deu E o meu Deus está dizendo Eu vou tirar um por um Não deixe entrar quem não é pra entrar Eu vou colocar um escudo no teu coração E tu não vai deixar entrar Quem não é pra entrar A chave de Deus está abrindo essa porta Você quer? Tem uma porta aberta escancarada Eu vejo um ponto do tempo É um negócio Eu não sei do que tu trabalha Mas eu vejo um negócio amplo e grande E esse negócio está na sua mão Eu vejo tudo anotado Está tudo anotado nos céus E o meu Deus dizendo Eu estou projetando e trazendo pra realidade Quem te viu vai ter que ver 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer a minha terra No meu E o meu vento vai colocar tudo no lugar Eu vou colocar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vejo um vaso na mão do olheiro aqui Vejo um vaso na mão do olheiro Olheiro, 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 olheiro Posso trincando, posso deixando Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso Tem que ser barco Tem que descer Na olaria de Deus Quero ser um vaso Deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amar-se o barco Volta o barco pra queimar O goleiro extraque Já começou a trabalhar Música Tem que descer na olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso Deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amar-se o barco Volta o barco pra queimar O goleiro extraque Já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Jeová 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 Olha o varão aí Agora a dor Agora o cheiro Vem eu te medir Vem eu te medir Vem eu não me afrou Já não me afrou Já não me afrou Já não me afrou Já não me afrou Vem eu te medir Vem eu te medir Vem eu te medir Vem eu te medir Vem eu te mexer Vem eu te cansar Vem eu te cansar Vem eu te medir Vem eu te medir Vem eu te cansar Vem eu te medir Vem eu te cansar Ele vem medir, te medir, te medir De renda sábio, te renovar, te renovar Deixa eu brincar, deixa eu empalhar Deixa eu de quebrar o gato, me ligar Que maravilha, que maravilha, que maravilha Ele me torna rápido Ele vem, vem eu renovar você Ele vem, vem eu renovar você Ele é boa na nação Tem um varão de removo, varão de removo Varão de removo, varão de removo Varão de removo Varão de removo, varão de bico Varão de removo, varão de removo, varão de bico Ele quer que ria Através de você Ele quer que ria Através de você Ele quer que ria Ele quer que ria Ele quer que ria Através da tua terra Através da tua terra Olha dentro da terra pra ele Ele quer que ria Através de você Ele quer que ria Através da tua terra Música Música Aí, aí, aí Ele vai descerrolar Música Entremistério, entremistério Entremistério Esse que eu vi, esse latalho Esse mito Esse mito, esse teu patate Entremistério Eu vou descerrolar Ele vem entregar Ele vem entregar Ele vem Ele vem Ele vem Eu te entregar Ele vem para Ele vem para Guarda, guarda Cadê aquele mistério Cadê aquele mistério Ele te pegou Cadê aquele vicisfero Cadê aquelas línguas estranhas Cadê o mal nascer Cadê o carota Terra Cadê o levo Cadê o quebré Cadê o titio Cadê o lebro E tu é terra E tu é terra E tu é E tu é deste Ele que faz Ele que mata Tem que comandar, tipo a terra Ele te quer, ele é batia Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem leva a ser Cadê a tua terra? Olha aí, esta terra é minha Esta terra é minha Esta terra é minha É minha, é minha Esta terra é minha Esta terra, esta terra Oi, oi Quem é que vai contender com o deleba? Com o oleiro, a gozoria Quem é que vai contender com esse oleiro? Com esse oleiro, calaço Eu vejo Vasos na rolaria Eu vejo Deus chamando Crente pra fora deste lugar Saia desta sepultura Hoje eu quero te encher Hoje eu quero te levantar Hoje eu quero te renaio Eu vou te renovar Eu vou te renovar Eu vou te renovar Olha aí Olha aí Recebe 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 Eu vou te renovar Olha aí Tudo é Olha o farão aí Agora eu chego Agora eu chego Agora eu chego Agora eu pira Ele é babu Ele sempre é pedrego Ele é pá Ele é puro Ele é cá Ele é puro Olha as águas aqui Olha a minha água aqui Ele é puro 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 Tem água aqui Tem água aqui Tem água aqui Ele tem água, tem água pra você beber Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem mais Ele tem mil, ele tem água Ele tem água, tem água pra você Eu te convido para conhecer os meus mistérios Profundo na terra Eu te convido para viver Deus te levou os meus segredos Os meus segredos, os meus telefazes Os meus mistérios é para você Os meus mistérios Olha, vem conhecer os meus segredos Vem conhecer o meu mamasso Vem conhecer o meu mamê Vem conhecer deste papada Vem conhecer deste micas Vem conhecer deste mitilá Deste mitilá, deste mitilá Deste macarras Deste micapai Ele é matai Vem conhecer deste mitilá 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 Ei, narapê, narapê, narapê Ah, conhece no porquê Dá lugar ao varão pra receber Ele te convidou, te convidou, te convidou De se matar a macer Ele te convidou, meu dedo Ele te convidou, te convidou, meu dedo Te convidou, meu dedo Te convidou, meu dedo Olha o balanço, olha o balanço das águas Balanço, balanço das águas Balanço do terra, balanço Balanço, balanço, balanço Balanço, balanço Balanço das águas, balanço Balanço do rabanço Balanço do rabanço É de ferro, é de ferro Os mistérios do pai é de ferro Olha não toca não Não toca não Olha não toca nesse Não tolho Olha não toca nesse Olha não toca nesse Vai lá Olha não toca Se não me entende esses mistérios Se não me entende esses segredos Se não me entende esses vasos vai louco Se não me entende esses vasos rodam tudo É segredo, é segredo burrapa É segredo rito em pé É segredo 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 É confusão É segredo 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 Música Olha a marcha, olha a guerra do guerreiro A guerra do guerreiro A guerra do guerreiro Ela emitiu Música Tem um mistério aqui A marcha não pode, não pode parar A marcha não pode, não pode parar Eita o mistério Olha que foi que disse que a igreja não vai lá É que já vai lá na presença de Deus Que foi que disse que essa igreja não vai lá É que já vai lá na presença de Deus A igreja 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 vai lá A igreja vai, a igreja vai, a igreja vai, a igreja vai lá na prazer do varão A igreja vai lá na prazer do urinhão, que é o próximo de cá A igreja vai lá na prazer do varão A igreja vai lá na prazer, tem um varão pra se eu não acupar Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Tem um varão pra se eu não do canto a lábara Eu vejo o teca pente Eu vou amar Chão da cobiéria Elegane, elegane Antiguita Ovalão me incomandarei a sua Antiguita, antiguita Antiguita, antiguita Antiguita, antiguuita Eu vejo antiguita, antiguita Antiguita, antiguuita Passei a varão Passei a varão Passei a varão O farão tá passeando aqui Passei a varão Passei a varão Ela é, ela é, ela é Passei a varão Eita, eita maravilha Passei a, passei a varão Tá com o canneão na mão Passei a passeia varão Ele tá com o canneão na mão Passei a passeia varão Passei a passeia varão No canto do leque No meio da igreja Vai no céu tem luar diareou Onde osWeirãoI passear No céu tem luar diareou Onde os trafos irão passear Acho que eu tivesse asas Eu voaria pra lá Acho que eu tivesse asas Eu voaria pra lá Joelho do chão, eu juro em oração Joelho do chão, eu juro em oração Olha joelho do chão, eu juro em oração Olha joelho do chão Olha joelho do chão A queixa macha na pertença do meu pai 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 Eu vejo água no meio da igreja Eu vejo as águas cristalinas do teu Eu vejo água que acontece em canto do meu pai Eu vejo água cristalina do teu irmão da chão Eu vejo água cristalina Água cristalina Águas cristalina Águas cristalinas Eu vejo água cristalinas Que desce do alta Eu vejo água cristalina Eu vejo água cristalina Eu vejo água litra Eu vejo água cristalina Me vejo água cristalina Eu vejo água cristalina Eu vejo água cristalina Mergulha nessa água que valeu te dar Valeu o anjo na guerra lá, pai 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 Se, 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 se Se, 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 se Olha o azul nesse que tu peleja-lo no dole Olha o azul nesse que tu peleja-lo no dole Eleja-lo 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 no dole O tickura Eleja-lo no dole Olha o varão passeando no meio da igreja 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 Vai correr pra quê? Vai correr pra quê? Vai correr pra quê? Vai correr pra quê? É o barulho do vaso na mão do pai Vai lá mirinha, você pode pegar mirinha Vai lá mirinha, você pode pegar mirinha Vai correr pra quê? 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 Deixe cantos de mim com a Benara vai Atira o nome da terra daquele canto de mim cai Atira o nome da terra daquele canto de mim cai De chuvarão, ô de chuvarão, ô de chuvarão, ô de chuvarão, ô de chanaca Elick na rache, Elick mini faia, erick mini comi na rá, Tomi na rá, Tomi na rádio que você é pra chefe Música Terra de Deus, terra do janal, terra do decante, terra de metá Terra de canto, nebicão, tele Olha o reboliço, o reboliço do varão Olha o reboliço, o reboliço do varão Mas olha o reboliço, o reboliço do varão Olha o reboliço, olha o reboliço, o reboliço do varão 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 Olha o guessme gravar Olha o guessme gravar Olha a ferramenta 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 Entende os mistérios Entende os mistérios Entende os mistérios A Banda Ressou 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 A derra treme, 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 treme Eu vou sacudir, vou balançar Vou balançar, vou sacudir Vou sacudir, vou balançar Vou sacudir, vou balançar Agora sim, ó Tô balançando, mas não vou cair 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 Porque meu Deus, ele cuida de mim O meu Deus, ele cuida de mim Tô balançando, mas não vou cair Tô balançando, mas não vou cair O mato é revolto O capitão é Jesus Ele tá dentro do barco Ele tá dentro do barco Quem tá remando o barco É Jesus de Nazaré Quem tá na direção É Jesus de Nazaré Tô balançando, mas não vou cair Tô balançando, mas não vou cair Tô balançando Tô balançando Eu tô balançando Tô balançando Tô balançando Tô balançando Eu tô balançando, mas não vou cair Tô balançando, mas não vou cair Tô balançando, mas não vou cair Mas não vou cair Colocaram você pra baixo Mas Deus vai colocar você pra cima Tentaram colocar você pra baixo Meu Deus vai colocar você pra cima Colocaram você pra baixo Deus vai colocar você pra baixo Deus vai colocar você pra cima Colocaram você pra cima Deus vai colocar você pra cima Colocaram você pra baixo Deus vai colocar... Agora, agora Vamos dar a volta por cima Vamos dar a volta por cima Vamos dar a volta por cima Vamos dar a volta agora Agora, agora Colocaram você pra baixo Deus vai colocar você pra cima Colocaram você pra baixo Deus vai colocar você pra cima Agora, essa tempestade vai ter que passar Esse vento vai ter que passar Essa prova vai ter que passar E você vai ter que ser alegre Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar Essa luta vai ter que passar Essa prova vai ter que passar Esse inferno, deca, lavaca Deixa te levar, candaraçar Esse vento vai ter que passar Essa prova vai ter que passar Tempestade vai ter que passar E você vai ter que se alegrar Filho das drogas vai ter que passar Marido com terra Vai ter que passar Marido com amante Vai ter que passar Porta de emprego Porta de emprego Porta rebeldia Vai ter que passar Toda falsidade Vai ter que passar E tanta mentira vai ter que passar Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar Olha aí o mistério Vai passar, vai passar, vai passar Marido com um amante, vai ter que passar Filho rebelde, porta de emprego, filho das drogas, vai passar Vai passar Vai passar, vai passar, vai passar Jairo convidou Jesus pra ir na sua casa Jairo convidou Jesus pra ir na sua casa Tinha muitas carpinteiras fingindo que estava chorando Pela morte da filha de Jairo Pela morte da filha de Jairo Pela morte de quem? Da filha de Jairo Pela morte de quem? Da filha de Jairo Jesus se aproximou e mandou todos saírem Ele mandou todos saírem Ele mandou todos saírem Só quem ficou foi a família de Jairo Quem ficou foi a família de Jairo Quem ficou foi a família de Jairo Olha aí agora! Jesus tá indo na tua casa 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 Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Olha a espada que eu te dei Olha o mover que eu te entreguei A ferramenta que eu te dei A ferramenta que eu te dei Esta obra que eu te dei É mistério que eu te dei O canto terra que eu te dei Eleba doce que eu te dei É terra minha que eu te dei Vou te... Não adianta se prender Eu vou te usar na marcha Eu vou te tomar na... Pa, 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 pa E tititititititIZ Duas ga khoan tu telefoon que tradespontit... Elevando o cinema Eu trouxe o trustee para a ti Eu trouxe o trustee pra te dar Eu vou te envolver o cupottet Eu sou mistério, eu sou mistério, eu sou mistério nesta terra Eu sou mistério, eu sou mistério, eu sou mistério, eu sou mistério nesta terra Eu vou quebrar esta guitarra Eu estou quebrando a obra aqui Eu estou quebrando o trabalho aqui Eu vou entrar Eu sou mistério, eu sou mistério, eu sou mistério nesta terra Eu sou mistério, eu sou mistério nesta terra Eu vou entrar Eu sou mistério Hoje vou ver diferente Vou revelar, vou revelar Vou te mostrar Vou te ser delemando e decomando Vou lemando, se delemando e nos que derri É pra 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 É decomando, se delemando, terra, decomando e vivi Cantos decomando, todo e de canto, levas É decando, se derrami É delemando, delemando, se delemando, terra, decomando, revém faço Eu tô quebrando esta cilada Eu tô quebrando esta maracutaia Eu tô quebrando esta decomando Eu vou fechar, eu vou fechar, atacando, peca Quem tá vendo? Quem tá entendendo? Quem tá vendo? Quem tá entendendo? Tá compreendendo terra? Tá compreendendo rádio? Tá compreendendo, tá compreendendo, tá compreendendo, paco Tequepoto, piqui, piqui, tequepoto, terepito Eu tô quebrando, papá Te trouxe pra te revelar Pra te mostrar Pra tu entender o meu decante Elemão, 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 elemí, elemão Pá, 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 pá Te te quebrando, te quebrando, te quebrando Ah, mas eu ainda quero tomar meus vasos Eu vou tomar, tacar, lá, ti, ti, ti É pra tu comer, tacar, ti, ti, ti É teca, tô, ti, 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 ti É teca, pra te quebrando, te quebrando, te remi E doce, delemando, te remi Deixa Deus te usar na terra Guerreia pela tua casa Guerreia pela tua família Que vai molir nesse mistério Que vai tocar nesse mistério Que vai tocar nesse mistério Que vai mexer nesse mistério Que vai envolver nesse mecoma Tchorrimida e pá, pá, pá Pega a terra Pega a terra É, quem vai molir no meu mover Não fale mal do meu mover Mas não acredite o meu mover Olha no toque do meu pego Tchorrimida e pá, 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 pá Tchorrimida e pá, 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 pá Tchorrimida e pá, 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 pá Pega a terra Swing é meu negócio. Deixa papai dar nó. 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 Deixa papai dá nó. Tip Não é assim. Tip Seis do clima. Tên Flex 1021. É a sorde. Vous bat致i제. Abertura 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 Pra te guardar, porque fui do de ti Já te falei que eu sou Jeová Mas eu vou te guardar pra você não tá aí Vou te guardar pra não se machucar Vou te guardar porque fui do de ti Já te falei, já te falei Já te falei que eu sou Jeová Já te falei que eu sou Jeová Já te falei, já te falei Oh meu Deus, ai ai ó Eu já te falei que eu vou pelejar Já te falei que eu vou pelejar Já te falei que eu vou trabalhar Coração de pedra eu vou quebrar Aqui nessa madrugada tu vai ver Quando chegar em casa algo vai mudar Quando chegar em casa algo vai mudar Se prepara eu vou te exaltar Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu chorando vai te ver Oh meu Deus Jesus está aqui Tá mandando você machar Enquanto tu tá aqui Jesus tá trabalhando lá Olha aquele homem Jesus ele vai trabalhar O culto são de graça Ainda a semana você dará Mas ainda a semana que era Olha pra mim Eu sou fixe Você e você e você em mim Aí Oh meu Deus Levanta tua mão que eu ainda vou adjustmentizar Levanta a mão minhas guerreiras de hoje Meu negócio é cáis mulheres Levanta a mão Ainda essa semana Jesus vai trabalhar Ainda essa semana a vitória vai chegar Ainda essa semana o coração de pedra Na tua casa Jesus vai quebrar Mas é preciso tu dar lugar Mas é preciso você machar Mas é preciso pra confirmar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça, pisa Pisa na cabeça Pisa na cabeça Pisa, pisa Olha aí, olha aí Pisa na cabeça A semana toda ela tem que eu já fico lá Pisa na cabeça, pisa na cabeça Pisa, pisa Pisa na cabeça Pisa, pisa Pisa na cabeça, vou terminar já Levanta as tuas duas mãos no alto Com a mão fechada assim, com a mão fechada Tá aí na tua mão todo urucubata de 2019 Porque ano de 2019 ainda não acabou E o diabo ainda tá fazendo gracinha com a tua cara Mas eu vim lá do Rio de Janeiro Pra dizer pra você que esse mês ainda Essa serpente Que tentou se levantar Vai ficar mancinha Vai ficar mancinha porque tu vai pisar na cabeça dela Levanta a tua mão E não vou te dizer mais, viu Vigília é lugar de machar Vigília é lugar das cordinhas ficarem magra E das magrinhas ficarem esbelta Então para de fora Sai e vamos guerrear Levando a tua mão no alto Tá aí na tua mão Baixinha Tudo aquilo que o diabo fez contigo a semana toda Os homens também Mas nessa madrugada a gente vai pisar na cabeça da serpente Olha pro irmão e pra irmã do teu lado E diga assim Nessa madrugada Não, abre a tua boca e diga Nessa madrugada Você E eu Vamos dar os sete pulos da vitória Fala sete pulos E quando tu der os sete pulos Pode contar daqui a sete dias Que o teu telefone vai tocar Levanta a tua mão Que a gente vai pisar Na cabeça dela Da cabeça pra matar Eu vim lá do Rio pra profetizar Que nessa hora a gente vai marchar Eu vim lá do Rio pra lhe dizer Que o milagre na vigília vai acontecer Levanta a mão no alto Sete pulos Tu vai dar Na cabeça Calma Joga no chão Dá sete pulos Pisa na cabeça Na serpente da matar Pisa na cabeça Pisa 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 na cabeça Pisa 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 Olha lá Olha lá A serpente pra matar Pisa Pisa Deixa a mulher Deixa a menina rodar Deixa o homem marchar Você tá na prova Tu tem que marchar Deixa o menino rodar Então deixa a menina marchar Ô Jesus Pisa Com a tua mão direita Pega a chave da vitória Levanta a tua mão aí Aí tu fala Pastor eu tô suada Tô com CC CC não é azeite Levanta a tua mão direita Com a chave da tua vitória Levanta a mão esquerda Com a chave do teu carro Olha pra tua irmã e diga Jesus Baixinho fala Jesus Vai te dar Coisa boa Fala velha Jesus vai te dar Coisa boa Sabe por que Fofa Eu andava de palha Hoje eu ando de HB20 Com a vermelha Levanta a tua mão No alto assim Ó Balança a vitória Pro diabo ver Balança a vitória Aí Balança a vitória Pro diabo ver É vigília Meu irmão Dá a glória Dá a glória da vitória Pro diabo ver Abre a tua boca E dá glória Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cai, 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 cai Olha lá O que é isso aqui Olha lá O que é isso aqui Tá da glória que tu dá É um demônio que cai Cai, 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 cai Então marcha na terra, então marcha na terra, meu Deus Jesus está mandando dizer pra você que não vai ter morte, não vai ter sepultamento, porque o meu Deus está dando livramento. Não vai ter morte, não vai ter sepultamento, hoje o meu Deus está te dando livramento. Não vai ter morte, não vai ter sepultamento, hoje o meu Deus está te dando livramento. Não vai ter morte, não vai ter sepultamento, hoje o meu Deus está te dando livramento. Livramento, 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 meu Senhor. Livramento, livramento, meu Senhor. Livramento, 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 livramento. Como é branca, mas a nuvem é branca, o Senhor me deu uma ordem que nos teria que desse branca. Mas a bomba é branca, mas a nuvem é branca, o Senhor te deu uma ordem que nos teria que desse branca. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Vamos terminar. Jesus, cavaleiro do céu, nunca te apelheja hoje no campo de... Olha Jesus, cavaleiro do céu, nunca te apelheja hoje no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações de nossa grande poder. Toda glória a Jesus do Nazareno, toda glória ao Lírio dos Valélias. Ele é rei dos reis, a estrela da manhã, ele é o rei dos reis. A estrela da manhã, pra terminar baixinho, dá mão pra tua irmã aí, dá mão pra tua irmã. Fecha esse corredor, isso, eu sou de guerra. Fecha esse corredor aí, dá mão pra tua irmã, dá mão pra tua irmã, isso. Olha pra ela e diga agora, fala pra ela agora, você vai profetizar na minha vida, cantando. Fala, você vai cantar pra mim nessa madrugada. Mas antes de você cantar, levanta esse teu pé bonito no salto e começa a machar. Começa a machar, começa a machar. É irmão, isso daqui é Bahia. Começa a machar, começa a machar. Faixinho, que eles vão entrar no tom comigo da música. Machou? Aí com essa tua voz bonita, tu vai profetizar pra ela assim, ó, cantando. Você não pode parar. Vai! Mais alto. Você não pode parar. Mais bonito. No ritmo. Você não pode parar. Você não pode parar. Profetiza pra ela. Você não pode, quebra tudo. Você não pode parar. Você não pode parar. Levanta a mão dela assim no ar pra cima. Você não pode parar. Você não pode. Você não pode parar. Você não pode parar, eu sei Você não pode parar, você não pode parar Agora eu termino, você vai profetizar A minha família é de Jeová, vai Coisa linda, a minha família Mais alto, a minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A tua família é de Jeová A tua família é de Jeová Ela é de Jeová, ela é de Jeová Ela é de Jeová, ela é de Jeová A tua família é de Jeová Tudo isso aqui é pra glória de Deus A minha vida é pra glória de Deus A tua vida é pra glória de Deus Levanta tua mão e dá glória pra Deus Levanta tua mão e dá glória pra Deus Dá glória pra Deus Dá glória pra Deus Gente, eu vou terminar agora Mas olha pra ela e diga assim Quem te humilhou vai sentar na tua mesa no Natal Machinho Fala, quem te humilhou Vai sentar na tua mesa no Natal Fala, Jesus vai enviar a cobra no Natal Pra comer do... Aleluia Vai beber da tua Coca-Cola, viu? Vai comer da tua vitória E no ano novo tu faz churrasco Quem te humilhou Vai sentar na tua mesa Quem te criticou Ainda vai ter muita sobremesa Quem te humilhou Vai sentar na tua mesa Quem te criticou Ainda vai comer muita sobremesa A tua família é de Jeová 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 Tudo isso aqui é pra glória de Deus O Deus que liberta e transforma E ao seu povo A brava sai O Deus que apara o sacaná Vai! É aqui do futuro Prepara uma dessa no deserto Ele é de Jeová Ele é de Jeová Ele é de Jeová Cadê o Pará? O Deus que dará vá E esmagou a cabeça da serpente Quem entenderá o tamanho do seu poder Ele é de Jeová E passará Que ele te feriu Também pode passará É poderoso Seu nome é Jeová Ele O Deus que nunca falha Mas ele tá aqui Mas ele tá aqui Mas ele tá aqui Sinta seu toque agora Sinta seu toque agora Levante a mão e receba a vitória E com as mãos Cadê as mãos? Cê, 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 cê Virada, cê E com as mãos É verdade Agora, 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 agora Vem que a banda Aí, cê, vamos Agora, agora Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai no Guerreiro Vai no Guerreiro Vai no Guerreiro Vai no Guerreiro Eu tô na TV Chegou, meu filho Vigilão vai sair Oh, que carro geral Oh, que carro geral Oh, cada glória que tu dá Oh, cada glória que tu dá É o demônio que chega Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou a barra Chegou a barra Chegou a barra Ai, meu Deus do céu Cadê? Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Vou te guardar porque cuido de ti Te trouxe aqui porque eu sou gelar Eu vou te guardar pra você Eu vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu sou gelar Oh, Elia Você não se governa e eu te chamei Vem pra guerreria, vem pra cá Oh, Elia Sai acender, ó Cheio, 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 cheio Vou te guardar, vou me arrastar Oh, meu Deus do céu Oi, oi, oi Oh, Elia Deixa os vasos dar lugar Oh, Elia Deixa os vasos guerrear Derrei, derrei, ui Derrei aí, derrei aí, derrei aí Derrei, derrei, vai Ih, 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 ih Ih, o inimigo caiu Ih, o inimigo Ela me encontrou, deixou o inimigo Cheio, cheio, cheio 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 E o inimigo caiu Aí Deixa a bebra Deixa a Deus Deixa a Deus Pastora Anne Deixa Deus te sacudir Quem mandou de mistério Pra te se roubar Sim Quem mandou de mistério Pra te se roubar Quem mandou de mistério Pra te se roubar Eu te chamei Você é ouço ou profeta, terra Você é profeta ou ouço, terra Eu te chamei 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 É uma junção forte aqui É a banda de Daniel É a banda de real É essa aí É essa louca Aí, irmã Dice Oi 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 Cheio, cheio Cheio E o inimigo caiu Olha a irmã Dice aí Oh Oh Vai nascer 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 Tem banto de mistério Pra te se roubar Viva Nice Oi Ei Nice Oi Tem banto de mistério Pra te se roubar Aqui Vou sacudir Oi Vou sacudir 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 Salve O Deus que liberta E transforma E ao seu povo A brava sai O Deus que apara O sacudir Vai É aqui do futuro Repara uma bênção No deserto Ele é Ele é Ele é Ele é Ui Ui Cadê o bar O Deus que garava E esmagou A cabeça Sai da serpente Quem entenderá O tamanho Do seu poder E baixará Que ele te feriu Também pode Sará É poderoso O seu nome É chavá Ele O Deus Que nunca falha Mas ele tá aqui Mas ele tá aqui Mas ele tá aqui Sinta seu toque Agora Sinta seu toque Agora Levante a mão E receba a vitória E com as mãos Cadê as mãos? Com se 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 E anna passe E com as mãos É fantástico Agora 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 Vem a banda Vai Se Vamos Agora Vai pegar 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 Vai do guerreiro Vai do guerreiro Ui Vai do guerreiro Ui Eu tô na TV, salão, meu filho Vigilhão vai sair Oh, que carro geral Oh, cada glória que tu dá Oh, cada glória que tu dá É o demônio que chega, chega, chega Chega, chega, chega Ai, meu Deus do céu Oh, glória, 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 oh, glória Deixa o espaço, deixa o espaço, guiria Eu vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não se machucar Vou te guardar porque cuido de ti Te trouxe aqui porque eu sou gelar Eu vou te guardar pra você Eu vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu sou gelar Oh, Elia Você não se governa e eu te chamei Vai pra minha ria, vem pra cá Oh, Elia Sai a semelhói Cheio, 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 cheio Cheio, cheio, foi meu pegoar Foi minha raça, foi meu Deus do céu Oi, oi, oi Oh, Elia Deixa o espaço dar lugar Oh, Elia Deixa o espaço ganhar Eh, 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 eh E aí E aí E aí E aí E aí E, 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 e E, e, e.